Robinho inscrito no BID e Santos se prepara para o jogo contra o Atlético Goianiense nesta quarta. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera, Santástica, tudo bem com vocês? Uma ótima tarde de segunda-feira, bom feriado a todos, né? Boa tarde de feriado, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou o André Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube, com muito orgulho, estou aqui para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Tudo bom? Bom, Santos venceu o Grêmio ontem por 2x1, né? E chegou a 24 pontos na competição, é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o Atlético Goianiense nesta quarta-feira. Nesta manhã de segunda-feira tivemos uma notícia importante para o clube, que o Santos conseguiu inscrever e já registrou o nome do Robinho no BID. Então ele já está liberado para atuar pelo Santos Futebol Clube. Aí é uma questão agora do Cuca e ver a questão física dele, como que ele está. Então, eu até estava conversando aqui com o meu amigo da Suprêmea, aqui em Rotisseria, aqui perto de casa. Ele falou, o Robinho vai entrar na posição do Sanches ali, inclusive vai usar a camisa que era dele, que ficou com o Sanches, e agora volta a ser dele de novo, a camisa número 7. E fervilham e pipocam ainda, mas pipocam com muita força, né? A repercussão da contratação do Robinho pelo Santos Futebol Clube, né? Gente, usando termos pesados aí, enfim. Então assim, eu não vou mais falar sobre isso, acho que já é um assunto que já virou, um assunto agora é Santos, Robinho e Justiça. Então assim, ficar com essa conversa aí agora não vai... Acho que cada um defende os seus direitos, cada um acha o que tem que achar, só acho que tem gente que está falando demais, para mais e para menos, né? Eu acho que tem vários casos aí também que andaram acontecendo. Agora como é o tema do momento, né? Então está todo mundo pegando nisso aí, muita fumaça para tudo isso aí. Não estou querendo minimizar o caso, pelo contrário. Só acho que assim, o Santos está errado em contratar? Ah, não, eu não podia ter feito isso aí. Que moral, a cada entrevista, a cada entrevista o Santos agora vai ter que responder sobre isso aí. Vocês entrevistam o Flamengo a todo momento aí? Ninguém fica falando dos 10. Aliás, a diretoria do Flamengo se recusa a falar sobre os 10 meninos que morreram. E todo mundo fica caladinho aí. Vocês que estão falando um monte de abobrinha aí, bando de fariseus. Viu? Fariseus. Sabe quem são os fariseus? Procurem aí a história dos fariseus. Os hipócritas. Morreram 10 no Flamengo ano passado, e a cada entrevista não se fala mais isso, porque a diretoria falou que não fala mais sobre esse assunto. É só segredo de justiça. Então não me enchem mais o saco e vamos tocar a bola pra frente. A hora que resolver o problema do Robinho, se ele for condenado, ele que vá preso, que vá pagar, que tem que pagar e pronto. Agora não vem que nem encheu o saco, que ele fomentava ir pra cima do Santos, que até esses dias estava todo mundo tripudiando em cima do Santos aí, que o Santos ia perder seis pontos e tal, e tal, e tal. Então, não misturem as coisas, por favor. Não misturem as coisas. Dê importância ao que tem importância. Os dez meninos que morreram esses dias lá, o menino Kevin, que mataram lá na Libertadores da América, e o técnico que é o técnico da seleção, ninguém lembra ele disso aí, né? Ninguém toca nesse assunto. Agora com o Santos, eles querem espizinhar e ficar em cima aqui do Santos, e, é, então, menos, né, pessoal? Menos, menos um pouquinho. Tá bom, já deram o recado já. Já deram o recado. Vamos aguardar. Se o cara for condenado em todas as instâncias, que vá preso e pronto. Ninguém tá defendendo isso aí. Agora, o peso na caneta aqui, ele quando foi condenado, ele tava jogando no Atlético Mineiro, não falaram nada. Por que agora tão espizinhando e botando em cima disso aí? Não entendo esse tipo de coisa. Mas, enfim, cada um fala o que quer, né? Cada um escreve o que quer, cada um é dono, e responde pelo que escreve e pelo que fala também. Então, é isso. Enfim, isso é problema de vocês aí. Robinho tá liberado pra jogar pelo Santos. Isso é o que interessa para o Santos agora, tá? Para o Santos e pro torcedor do Santos. Como que ele vai jogar? Vamos falar de futebol, tá bom? Vamos falar de futebol agora. Então, assim, eu acho que o Cuca tem condições aí de... Robinho pode ser um cara que pode jogar no meio campo, pode ser um... Em alguns momentos atuar até como um falso nove, dependendo do que o Cuca vai colocar o Lucas Lourenço pra jogar mais tempo ou não vai. Porque ficar colocando moleque cinco minutos também tá de brincadeira, né, Cuca? Pô, só muda com 30 minutos no segundo tempo, espera a viola aí pro Caco, pô. Ontem a gente tava bem no primeiro tempo, segundo tempo, o time voltou mal, ele não acertava, ele esperou, esperou, esperou. Aí o Grêmio empatou. Aí vamos mudar. Aí deu sorte. Vem vencendo. Mas de novo, né? Tá fazendo um trabalho do caramba do Santos. Eu concordo com isso. Mas, pô, vamos ser mais rápido nessas mudanças aí também, essa estratégia aí. Uma hora pode dar errado. Uma hora pode dar errado, né? E aí, pô, caramba, e faz umas alterações assim que eu nem entendo. Eu fiz uma enquete ontem aqui no meu canal, na minha comunidade, no YouTube, perguntando o que você achou da vitória do peixe contra o Grêmio. Aí tinha os itens aqui. Sofremos demais, não precisava, 20%. Tivemos aí 1.400 pessoas, votos, participantes aqui. Com 18%, Cuca demora demais pra mexer, mas tem sorte. 10%, a teimosia de Cuca pode nos custar caro e alguns pontos preciosos, 10%. 46% dizem o seguinte, o time está encaixando, vai nos dar alegria ainda. E 6%, ainda falta meio campo. Aí tem muitos comentários aqui, falando sobre essa enquete, enfim, sobre a atuação do Santos, né? Sentir falta do meio campo, tá dizendo o Lucas Lima aqui, o Lucas Silva. O João, o bom é a vitória, mas o ruim é que o Cuca sempre demora muito pra mudar. Anderleia, eu fico triste com a mídia condenando o Robinho. Pensa em os filhos dele ouvindo tudo isso, o pai que... Eu quero só ver se ele for absolvido. Isso aí é um ponto que eu queria só destacar aqui. O processo não terminou. Se ele for absolvido, eu quero só ver o que vão falar, esses mesmos caras que estão falando, o que eles vão falar depois. Tá bom? Acho que o Cuca não tem muita opção no banco. O jogador com característica diferente, ele não confia. Então preferem não correr riscos. Eu concordo com isso. Eu acho que o Cuca é bem conservador mesmo. O ruim também é que o time não está em cima, está muito em cima do Marinho. Tudo bem. Ele está resolvendo. Está dizendo aqui o Matheus Silva. Celso Macati, Jean Mota e Caio Jorge precisam fazer escola de aprender a jogar futebol. São ruins demais. Eu discordo de você. Eu acho que o Jean Mota e o Caio Jorge jogaram bem. Agora, o Caio Jorge, ele está jogando numa função que ele não consegue chegar na área e vir no meio campo buscar bola. Não dá. Não é isso. Achei um bom jogo. Não tenho muito o que reclamar do Cuca. Estampa inédita. Está dizendo aqui. Lu Rossi. E não esquecendo de que alguns anos para cá, a defesa tem sido o pior setor do Santos. Mas ontem o Lucas Veríssimo jogou demais, no meu ponto de vista. Ademar, seu Santista e fanático. O jogo maravilha. Vitória do meu peixão. Edésio Gregório. Bom dia, Wanderlei. É isso. O Grêmio tem 25 minutos. Melhor. O jogo vira. Vitória veio na sorte. Cuca teimoso e sortudo. Quinção. Cuca. Temem colocar o Joves sob o primeiro volante. Ele só joga bem do meio para frente. Concordo com você também. Está dizendo aqui o Quinção. Fica escalando ele atrás. Uma hora pode custar caro. Já custou, né? Contra o Palmeiras, já custou muito caro. Vocês não estão contentes? Gente, tem sempre que criticar. Disse um palavrão aqui o Antônio Mário Menoso. Mário, Antônio, assim, cara. O torcedor do Santos gosta de ver um futebol bem jogado. Você ganha uma partida na sorte, outra na raça e tal. Não sei a tua idade. Eu tenho 44 anos e conheço gente que é mais velha que gosta de um futebol bem jogado. O torcedor do Santos gosta disso. O torcedor do Santos não gosta de retranca e ganha de 1x0 aquela coisa e tal. Tudo bem. Era um clássico. Mas a gente sabe que dá para render mais esse time. A gente já viu esse time render mais. Então é isso que a gente quer. Não é reclama. É assim, cara. É a cobrança. É o nível de cobrança porque a gente sabe que pode esperar mais desse time. Entendeu? É isso. É simples assim. Não é só reclama. Então é isso. A torcida do Santos não se acostuma com pouca coisa, cara. A gente gosta de futebol bem jogado. De futebol bonito. Então é isso que a gente pensa e é isso que a gente quer. E é isso que a gente espera. Mas isso e outros pontos nós vamos discutir hoje na live das 18 horas. Vamos bater aquele papo nessa live que tem o patrocínio da OneFootball. Vamos bater aquele papo hoje aqui e falar sobre Santos Futebol Clube e falar sobre o futuro do Santos Futebol Clube. Vamos aguardar. Torcer aí para a liberação do Copete que ainda não foi liberado. Mas vai que consegue a liberação do Copete. Aí temos um outro jogador aí que pode nos ajudar muito no restante da temporada. Tanto no Brasileiro quanto na Libertadores e também na Copa do Brasil. Encontro marcado hoje, portanto. às 18 horas na live aqui se fala de Santos. Vamos bater aquele papo aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre a vitória de ontem, o sentimento do torcedor do Santos. Enfim, falar sobre vários assuntos aqui tudo relacionado ao Santos Futebol Clube. Para cima, agradeço a todos. Aguardo vocês. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau.